Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta a esse canal. E você que está chegando agora, eu te convido a se inscrever no canal, deixar seu like, comenta, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser notificado. Seguinte meus amigos, estou aqui mais uma vez na minha casinha, no meu sítio, para dar continuidade às fiadas de tijolos. Dessa vez eu vou fazer aquela questão que eu falei para vocês ali para reforçar as empenas. Meus amigos, eu quero pedir desculpa porque o telhado não saiu ainda. Na verdade, num domingo, como eu falei para vocês no último vídeo do sabadão, eu falei que se eu encontrasse algumas pessoas para me ajudar, a gente já ia estar colocando as madeiras em cima da casa para concluir o nosso telhado, para na verdade começar o nosso telhado ali. Só que eu não consegui porque tinha pessoas que tinham compromisso e também estava chovendo, meus amigos. Então, hoje, terça-feira, eu vou estar fazendo... Vou mostrar para vocês aqui o que é que eu vou fazer hoje. Então, eu vou subir aqui uma fiadinha de tijolos até em cima. Até ali onde estão aqueles tijolos. Na verdade, os tijolos cerâmicos eu vou subir até ali naquela margem, além da última fiada de tijolos desses aqui. Então, só para garantir mesmo, para reforçar, porque é uma parede que ficou mais alta, né? Então, eu vou estar reforçando tanto aqui como lá do outro lado, meus amigos. E também passar aqui. Agora eu percebi que aqui a cinta ficou acima dessa fiada de tijolos. Então, vai acontecer a mesma questão ali. Vou estar colocando um tijolo com apenas um furo aqui. Para seguir retinho, né, meus amigos? Para também a mãozinha que vai ficar aqui ficar no mesmo alinhamento. Então, hoje é isso. Vou fazer um traço aqui agora de massa. Trouxe o último saco de cimento. Na verdade, a gente comprou cinco. Esse aqui, ele já estava ficando duro, né? Virando pedra, na verdade. Olha aqui. Está bem... Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso, o cimento tem que estar comprando e já usando logo, porque senão perde. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo ch địmente. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá, por causa do tempo chuvoso. Se eu deixasse lá. Vamos lá. Vamos lá. O traço já está pronto, meus amigos. Olha, eu estou virado no pedreiro mesmo, hein? Olha só. E essa massa eu vou falar para vocês. Está muito forte. Aqui está massa. Está massa. Está muito forte. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí